Música Olha, primeiro acho que a redução do tempo da terapia vai me ajudar bastante, né? Reduzir o tempo que a cliente vai ficar no consultório, isso vai me ajudar muito. E conseguir unir três tecnologias importantes de um equipamento só, isso é fundamental nesse ponto. Música Se eu fosse resumir a DOCS hoje em uma palavra, eu poderia resumir em tecnologia. A DOCS é tecnologia, inovação e suporte. Aqui você tem tudo isso para você crescer e expandir os seus negócios. Música Eu fui apresentado a uma tecnologia que é o Roloniac e depois disso a minha vida mudou completamente. A minha clínica passou a prosperar ainda mais, os meus clientes amaram os resultados que só o Roloniac traz. E aí existe uma clínica antes e depois do Roloniac. Música Vocês sabem por que a gente estoura um champanhe, um espumante a cada venda que a gente faz? Porque a cada equipamento a DOCS que sai daqui para ir para a clínica de um cliente, para ir para a empresa de locação de um cliente, é prosperidade, é resultado, é autoestima que traz para os clientes. E isso daqui dá muito motivo para a gente comemorar. Então aqui olha, um brinde a vocês clientes a DOCS, um brinde a equipe a DOCS, um brinde a gente, um brinde estético em São Paulo. Valeu São Paulo! Beijo! E aí